Marimor 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 Eu morafo, está em Visual Studio, fazer osan da graça Porque quando yearsé, há-me de warum Eu morafo, está em diffusa Ah, tá em Visual Studio Que alemão, a que ele Come on, everybody Se da quemo, sing Uwadi, o cheque E a minha força, sing Come on, everybody Se daquilo eu não sei Não há nenhum chão E eu não cansa a silêncio Como ele aí, todo ele aí Na rua vacina e tal Se daquilo eu não cansa a silêncio E eu não cansa a silêncio Como ele aí, todo ele aí Na rua vacina e tal Se daquilo eu não cansa a silêncio E eu não cansa a silêncio Oре vacina e tal As tratas de E eu não cansa a silêncio Tá se louco na aldeia It really breaks my eye Tá tudo na força Tá se louco na aldeia Amor, everybody Se daquê não sei Não pare, não sei Não é uma coisa assim Amor, everybody Se daquê não sei Não pare, 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 não sei E se vai no mundo, eu vou me matar, eu vou me matar Não vai vir com a mulher, não vai vir com a mulher Eu vou me matar Amor, não vai vir com a mulher Se eu pôr com a mulher Sailor, nobody ocean, don't me own a process in your way Sailor, nobody ocean, don't me own a process in your way Sailor, nobody ocean, it's my game Sailor, nobody ocean, it's my dream Sailor, nice's new Sailor, no interface Sailor, nobody ocean, Salana, whounivers opens